Pois é, como se não bastasse apenas as garritas de consoles que existem pelas internets, agora a gente está tendo, na verdade agora não, isso já existe há um bom tempo. Mas, nós temos também a briga por joguinhos, qual título é melhor, o meu joguinho é melhor que o seu, ou isso também às vezes envolve as briguinhas do console também, porque às vezes é um jogo da plataforma contra a outra. Mas agora com os jogos do ano aí sendo muito mais vistos, pelo menos a galera acompanha muito mais, parece que criou uma certa rivalidade maior entre games. E eu quero falar sobre isso hoje aqui, de jogos rivais em que os fãs desses jogos treta entre si, brigam entre si. E lembrando que este vídeo aqui não é para generalizar, muitos aí curtem dois jogos ao mesmo tempo e tal, mas tem muitos aí que acabam fazendo essa pequena briguinha, né? Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça, deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos nessa. Horizon Forbidden West contra Elden Ring, pois é, os dois jogos saíram muito colados um do lado do outro. E o que aconteceu é que o Elden Ring acabou fazendo um baita de um sucesso e ofuscou bastante o Horizon Forbidden West. Mesmo sendo um jogo muito bom, infelizmente, né? A data de lançamento, o Elden Ring acabou superando ele e sendo o jogo mais comentado. E o Horizon ficou meio esquecidinho ali. E muitos ali, fãs de Horizon, ficaram chateados, incomodados, de certa forma, com o sucesso de Elden Ring, desmerecendo o jogo, falando mal dos gráficos. Acho que foi o que eu mais vi, né? Porque o ponto forte do Forbidden West são os gráficos e o Elden Ring não tem gráficos como seu ponto forte. E ali que a galera realmente ia em cima e falava, ó, como que um jogo desse faz sucesso com esses gráficos? Aí teve gente mostrando ali que quando você batia com a espada na graminha não acontecia nada. Então, assim, a galera tentou pegar essas paradinhas, assim, pra tentar desmerecer o Elden Ring. E ficou uma pequena briguinha, Horizon vs. Elden Ring, aí. Foi engraçado na época ali de acompanhar. Bem, por que não os títulos que deram origem a este vídeo? Zelda Tears of the Kingdom vs. Baldur's Gate 3. Pois é, estamos tendo aí, estamos presenciando uma briga entre esses dois games aí, né? De um lado, o Zeldinha, que era um jogo, assim, favorito, eu acho, de muitos a ganhar o GOT. Um jogo muito bom, muito bacana, né? Eu gostei muito. E o Baldur's Gate, que pro outro lado é a mesma coisa ali de qualidade. Muito bom, muito bacana. E, né, assim, eu acreditava, eu acredito que os fãs ali que estão nessa briguinha aí do Zelda, eles estavam muito confiantes do Zelda este ano, né? Porque, assim, beleza, teve Final Fantasy XVI, mas eu acho, do meu ponto de vista, o Zelda, ele supera Final Fantasy XVI, se a gente fosse colocar ali no The Game Awards, por exemplo. O Zelda recebeu uma nota muito alta, a galera ficou acompanhando as notinhas lá o tempo todo, a galera que gosta aí de acompanhar as notas, né? E pra eles, parecia que era imbatível, assim. Tinha Starfield, mas os fãs de Zelda não estavam se sentindo tão ameaçados pelo Starfield. E, cara, o Baldur's Gate chegou e, tipo, batendo de frente com Zelda, as notas estão mais altas, o jogo aí tá sendo bem aclamado e é um, cara, um competidor totalmente à altura de Zelda e pra ganhar prêmios esse ano, né? E os fãs de Zelda ali, eles gostam muito de acompanhar notas, essas paradas, é uma parada que eu acompanho muito de perto, eu percebo isso, né? Levam mais a sério do que na esportiva. Eu gosto de acompanhar também, mas também no Homem, meu Deus, né? Eu não vou levar mega a sério. Mas, e aí, ver o Baldur's Gate ameaçar isso, né? A galera começou a desmerecer o Baldur's, falar de várias coisas de Baldur's Gate, falar que Baldur's Gate tinha, tipo, poucas notas ainda no Metacritic, quanto o Zelda tinha 100 e pouca, quanto mais você tem, geralmente esse número abaixa. Mas, ao mesmo tempo, eles consideram o Ocarina of Time, que tem menos ainda, como o maior jogo do Metacritic ali, porque ele tem uma nota muito boa e é um jogaço, claro. Então, assim, né? Com essas briguinhas, porque o Baldur's Gate meio que chegou ali no líder e falou, ó, peraí, não é só você que vai ser o líder nesse ano aqui, não. Ainda temos chão pra percorrer no negócio. E aí, né? É isso aí que tá acontecendo. Paladins contra Overwatch. Pois é, na época do lançamento, do auge de Overwatch, Paladins, tinha bastante essa discussão, né? Os mais fãs ali de Overwatch chamavam o Paladins de Overwatch de pobre. Os fãs do Paladins falavam que o Overwatch copiou o Paladins. Mas também tinha pessoas de Overwatch que falavam que o Paladins copiou o Overwatch. Enfim, era uma mistureba, era uma loucura. Dois jogos do mesmo gênero ali, né? Que acabou agareando esta briga aí entre jogadores. No fim, os dois jogos não são mais tão falados nos dias de hoje, né? Os dois jogos ficaram bem esquecidos. E eu acho que hoje já não tem muito mais essa briga, até porque não existe mais essa fanbase tão forte quanto existia na época ali. Mas, né, os jogos eram bem parecidos. Tinham heróis que eram muito parecidos. E aí a galera ficava, pô, esse aqui copiou quem? Esse aqui lançou primeiro, esse aqui lançou depois. E aí, no fim, pra mim, eu achei que cada um copiava um pouco de cada ali, né? Eu acho que o Paladins veio primeiro. Se eu não me engano, tinha uma build bem antiga do conceito do que seria Paladins. E já tinha algumas coisas que vêm no Overwatch depois. Mas, enfim, né? Tinha essa briguinha entre fãs aí. Era bem engraçado na época também de se ver. Cara, essa aqui é clássica. Cara, já vai fazer, já faz, né? Cinco anos que ela existe. E vira e mexe, ela volta. Que é God of War contra Red Dead Redemption 2. Isso por causa do fatídico The Game Awards Em que o God of War ganhou sobre Red Dead Redemption 2. E o God of War, né? É um jogaço muito bom. E o Red Dead Redemption também é um jogo absurdamente incrível, né? E se eu for falar em questão de tamanhos e detalhes, Eu acho o Red Dead Redemption 2 um jogo muito mais detalhado E mais massivo, assim, né? Com ciclos e tal, do que o God of War. Mas o God of War tinha sua narrativa, né? Os personagens que eu acho muito bons também. E também é um jogo feito com carinho, claro, né? Não desmerece. No ano fatídico de 2018, inclusive, eu torci pro God of War. Porque já era um jogo que eu tinha muito mais carinho que o Red Dead, né? De muitos anos atrás, desde os clássicos e tal. Então eu acabei torcendo. Mas eu realmente entendo a galera que é meio frustrada. Porque o Red Dead também, cara, é incrível demais, cara. É muito bom. E sei lá, eu acho que... Não sei se hoje eu torceria diferente. Não sei, eu gostaria de ver um Red Dead 3 contra um God of War novo aí, vai. Mas aí o jogo teria que se reinventar de novo pra poder justificar. Mas, enfim. É uma trecha muito louca que tem até hoje entre os fãs desses jogos. E é bem engraçado aí de se ver. Outra que eu acompanhei bastante de perto foi Fortnite contra o PUBG. Pelo fato de que eu comecei jogando PUBG no lançamento. Bem naquela época que ele era bem bugado e tal. E eu lembro que eu comentar com alguns amigos. Falaram, cara, eu testei sozinho, né? O Fortnite. Eu gostei, cara. Tipo, é o mais arcadezinho, né? Menos realista. E é bacana, né? Porque os amigos falaram, ah, jogar esse jogo aí colorido, jogo ruim, não sei o que. Hoje todos esses amigos jogam Fortnite e nunca mais entraram no PUBG. Mas tinha muito essa briga porque eles foram os dois grandes ali do Battle Royale. Ainda são hoje, a gente pode considerar. O Fortnite, né? Pra mim, conseguiu muito mais que o PUBG em questão de sucesso e fama. E parte disso é porque Fortnite tem... É um jogo mais arcade. Então ele tem a liberdade de colocar um Goku dando o Kamehameha dentro da partida. Um Naruto. Coisa que é muito mais difícil pro PUBG. E acaba que o Fortnite consegue agariar muitos públicos diferentes por causa disso. Mas, hoje eu já não vejo ter muito disso. Mas eu ainda acho que os fãs de PUBG desmerecem muito o Fortnite. Porque o Fortnite não tem aquela pegada realista que o PUBG tem, né? A galera que gosta disso acha o Fortnite mais bobo, né? Embora eu sou bem mais fã do Fortnite aqui. Opiniões aqui, né, meus queridos? Mas é isso, guys. Eu sei que existem muitas outras tretinhas aí. BF vs COD. Enfim, se vocês quiserem citar aí, citem aí nos comentários. Pra gente poder ver e conversar, beleza? Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse videozito aqui. Um grande beijo, um grande abraço, meus queridos. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau.